É isso aí pessoal, estamos começando mais um papo, mais uma resenha falando da nossa paixão que é o futebol. Hoje mais um amigo aí que a bola deu. Eu até comento muito, Diego, que uma das melhores coisas que eu vejo nesses cursos que a gente faz, nessas licenças, é o network, é os contatos que a gente tem em volta. Às vezes aprende mais com os colegas do que com quem está ensinando. E o Diego é mais um que eu conheci, tive o privilégio de ficar 15 dias juntos direto lá na licença da CBF. Hoje eu estava falando um pouquinho da história dele, eu queria que você te apresentasse, falasse um pouquinho do teu momento atual, o que tem feito. E aí nós vamos depois contar um pouquinho da tua história aí, para o pessoal estar te conhecendo um pouco mais. Show de bola. Primeiramente aí te agradecer pelo convite. Estou sempre aí à disposição. Fiquei muito feliz quando você encaminhou o convite, aceitei na hora, já programei. E é só assim, já acertou no dia seguinte e a gente já estava pronto. Pois é. E bem legal, cara. Gostei muito, visitei aí o seu canal, analisei lá. Já sou mais um inscrito. E bem divertido, bem legal, bem interessante as histórias contadas. Acompanhei algumas lá. E vamos seguir, vamos em frente. E parabéns pela atitude, porque nesse período que a gente está passando, a gente precisa cada vez coisas novas, inovadoras e criativas. Que sirvam não só de aprendizado, mas também de evolução para a gente, para todos os seres humanos. Então, eu sou o Diego Branco. Hoje eu sou treinador da categoria sub-13 do Fluminense. Como eu cheguei ao futebol, eu comecei, Ricardo, com 4 para 5 anos no futsal da minha cidade. Eu sou de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E comecei a jogar aqui nos clubes amadores daqui. E fui jogando futsal, né? E depois, com os 10 anos, eu fui jogar futebol de campo. Fui conciliando aquela futebol de campo, futsal, futebol de campo, futsal. Quando eu tinha 14 anos e eu fui para o Fluminense, atuei o futsal lá, na categoria do infantil. E no outro ano, eu também fui de Fluminense no futebol de campo, agora. E consegui o meu primeiro título, assim, estadual, né? Que foi muito importante para a minha vida e foi onde eu criei uma grande responsabilidade na minha vida. Porque eu já descia sozinho para treinar. Saía da minha cidade, pegava o ônibus. Era 20 minutos da minha casa até o centro, 4h20 da manhã. E isso, com 15 anos, já saía para pegar o meu ônibus. O primeiro ônibus para descer na entrada de Xerém, caminhar um quilômetro para chegar ao CT do Fluminense pronto para treinar. Isso todos os dias. Então, foi um ano de muito, assim, muita aprendizado que eu tive. Porque foi o ano de 2002. Foi, assim, crucial para a minha evolução como adolescente. Porque a minha família tem uma condição não tão boa. E eu tinha que começar a despertar do que eu podia, entendeu? E eu não ia deixar de realizar o sonho que eu sempre quis, que era jogar. E aí, eu cheguei em Xerém, em 2002, lá no Fluminense. Graças a Deus, assim, foi um ano, assim, apertado. Eu digo como humano, assim, eu almocei 80 dias dos 365, para você ter ideia. Porque eu tinha que subir para Petrópolis para pegar a serra de novo. Porque eu consegui uma bolsa escolar. Isso eu nunca abri mão, que foi estudar. E já subia rápido, porque a escola era boa. E não pagava a escola por conta da bolsa de estúdio. E com isso, eu fui pegando grande aprendizado. Aí, segui minha carreira inteira. E estava indo com... Cheguei com 17 anos, já recebi um convite do futsal profissional da cidade. A gente tinha um futsal aqui, sub-20 e adulto. Que jogava a Liga Nacional aqui na cidade. Era chamado de PEC. E participei da categoria sub-20 e da adulto. E comecei jogando as Ligas Nacionais, que é o Campeonato Brasileiro de Futsal. E quando foi, se eu não me engano, em 2008, eu recebi um convite. Aí eu larguei, já de vez, o futebol de campo. E fui atuar profissionalmente em futsal. E em 2008, eu fui para a Sérvia. Aí foi onde eu atuei uma temporada lá. E conheci aí, mais uma vez, eu peguei um grande... Vamos chamar assim, de 20 para 21 anos. Fui sozinho para a Europa. E para o leste europeu. Aprender a falar sérvio. E tinha que... Foi um ano também de muita responsabilidade que eu aprendi ali também. Além da outra cultura, um adulto mais maduro. Foi ali. E aí eu tinha que me virar com as minhas coisas. E mudar todo o costume. Aprender a língua de lá. E naquela época eu não tinha esse WhatsApp ainda. As facilidades que a gente tem hoje, né? Mas a gente dava o jeito para entrar em contato com a família. Conversar. E isso foi em 2008. E ali foi uma temporada bem legal. No inverno europeu, ali do leste europeu da Sérvia. E aquela redondeza ali. Foi onde eu aprendi a cultura diferente. De jogar. Entender o pensamento europeu. E como introduzir o futsal brasileiro dentro do contexto europeu. Isso foi bem legal. Aí eu retornei para o Brasil de novo. Eu já tinha passado no vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou graduado em Educação Física. E tinha trancado minha faculdade para ir para a Europa, né? Eu voltei. Falei, agora eu vou terminar minha faculdade. Agora eu só vou jogar por prazer. Porque... E vou jogar os campeonatos cariocas. Foi assim. Voltei. Aí eu fui e joguei mais um tempo aqui. Futsal. Joguei pela Inda no Vasco. Joguei no Fluminense. De novo, em 2013. Foi onde eu concluí a faculdade. Aí... Eu cheguei e concluí a faculdade. E lá na faculdade eu assisti uma entrevista do Zinedine Zidane. E aquilo me inspirou muito para eu gostar do futebol de campo, sabe? E eu falei, opa, eu quero conhecer esse lado também. De... Não vou só mais jogar. Eu quero agora... Chega, não vou jogar mais. E quero agora entender o futebol de campo do lado de fora. E foi onde eu comecei a aprender o futebol mesmo, né? Estudar o que é o futebol. Foi a partir do ano de 2013. E aí foram vindo novos cursos aí. Pelo Brasil. Fui em São Paulo mais ou mais vezes. E dei seguimento. Foi quando a gente se conheceu numa das licenças lá em São Paulo. Já fiz outra em Teresópolis. E em 2017 eu cheguei ao Fluminense. Aí eu estava... Desculpa. Só voltei para a minha cidade. E foi engraçado que eu voltei para a minha cidade. E aí eu queria trabalhar com futebol de campo. E aí eu entrei em outro clube amador aqui. Chamado Correias. E a gente... Tinha uma categoria sub-11 e 13. Formamos um elenco. E a gente pôde ao Campeonato Municipal. Aqui de cá. Aqui da região da casa mesmo, né? Do nosso município. E é bem interessante. Porque era eu que levava a bola. Eu que dava as caronas. Levava o material. A água. A moça que ajudava a lavar o uniforme. Mas quem separava era tudo a gente. Eram três pessoas para um elenco enorme. Isso foi dando produtividade. Foi dando rendimento. E eu vi que aquilo ali dentro do campo... Eu consegui me desenvolver também. Eu falei... Pô, achei legal. Eu gostei de trabalhar com essas categorias também. Mais baixo. Vamos tentar trabalhar com um pouco mais velho. Foi quando chegou em 2017. O Fluminense me fez o convite para ser o auxiliar técnico da categoria sub-15. E treinador da categoria sub-14. Fiquei muito feliz. Abri mão na hora dos meus outros empregos. Super agradecidos. Era professor de duas escolas. Dava aula. Mas eu falei que agora eu ia seguir o ritmo do futebol. E estou no Fluminense desde 2017. Cheguei lá. Auxiliar do sub-15. Treinador do sub-14. E no ano de 2018 também. Seguia nessa mesma linha. Em 2019, a gente jogou a Copa Nike sub-15. Que é em São Paulo, se não me engano. Que foi ano passado. E logo depois eu fui para ser auxiliar da categoria sub-17, sub-16. Eu passei o ano todo da categoria. Foi um ano de muito aprendizado também. E esse ano, o Fluminense me efetivou para a categoria ímpar. Que é o treinador principal da categoria sub-13. E aí chegando em março. Quando a gente ia estrear, a gente teve o comunicado que a pandemia chegou. E agora a gente só está fazendo as atividades online até hoje. Desde, se eu não me engano, em torno do dia 14 de março até agora. Eu quero te fazer umas perguntas dessa trajetória aí. Mas eu quero começar pela última aqui. Devido à pandemia, tu continua funcionário do Fluminense? E como é que foi nessa questão da pandemia? Então, o Fluminense continuou com as atividades todas online. A gente tem o grupo dos atletas. Funciona normalmente. E a partir dali, a gente trabalha. Tem a parte prática, mas consegue trabalhar toda a parte teórica. Pois o Fluminense tem um caderno metodológico. Tem uma identidade. A gente chama de DNA Tricolor. E essa identidade, a gente tem um livro de 100 páginas que é revisada todo ano. E isso tem como a gente mostrar isso para o atleta também. Fazendo as atividades deles, fazendo essas atividades em casa. Não somente treinamentos online e físicos. Então, eles também foram fazendo. E o departamento do clube, ele foi pegando, se juntou cada vez mais. E vai aplicando essas atividades semanalmente para os atletas. Então, eles têm atividades semanalmente. Por exemplo, bate-papo com jogador, com ex-jogador, com ex-treinador, com treinadores. Com jogadores atuais. Eles têm atividades psicológicas. A nutrição está sempre acompanhando. O protocolo de preparação física está todo em dia. Então, de sete dias na semana, eles têm mais ou menos de três a quatro atividades. Para também não saturá-los muito. Porque é jogador do Brasil inteiro. Então, eles devem também estar muito cansados e doidos para voltar aos campos. Mas a gente continua trabalhando. E eu continuo. Todos os profissionais do Fluminense permaneceram. O presidente não mandou nenhum funcionário embora. E isso foi muito legal. Muito interessante desse combinado com o empenho da diretoria com a gente. Mas a gente não deixou de ser treinador em nenhum momento. A gente está trabalhando com eles diariamente. E vamos seguindo. Até os protocolos forem saindo e os campeonatos forem saindo. A gente tem que aguardar. Eu tenho umas perguntas, mas eu quero continuar um pouquinho nesse assunto. A gente sempre escutou, acho que se escuta há muito tempo no Brasil, que o jogador brasileiro tem dificuldade de entender a questão tática, mudar quando toca de treinador. Isso foi uma coisa, pelo menos eu escutava muito aqui. O que você acha, nesse tempo agora que a gente está tendo de pandemia, que a parte física acaba ficando um pouco de lado, porque você não está mais junto no campo com o atleta. Será que isso não vai contribuir um pouco para a gente, como um todo no Brasil, dar mais atenção a essa parte que não é física, mas que precisa desenvolver os atletas também? Será que isso não vai dar um... A gente pode ficar um pouco atrás na parte física, mas essa parte do entendimento do atleta, por tudo o que vocês estão fazendo, será que isso não vai, de repente, dar um acréscimo para nós, enquanto atletas? Essa pergunta já é a nossa resposta, tá? Porque é esse o objetivo. A gente precisa do retorno, quanto mais eles estiverem prontos, melhor. E é exatamente isso aí que você falou. A gente está passando todas as zonas do campo para eles, os entendimentos, o nosso idioma, lá, eu, como treinador do 13, posso dar treino para o sub-10, para o sub-20, o treinador do 20 pode dar o treino do 11, no sentido, porque a língua do clube é a mesma. Então, a gente joga... A ideia de jogo é a mesma, né? Só que cada um tem uma... A gente chama de um sistema de jogo. Mas a ideia de ter a posse da bola, de roubar a bola rapidamente, que a gente chama de reagir rapidamente, pós-perda, e ter a posse da bola, Isso é uma lição nossa, que a gente já passa para eles, com as zonas do campo. Então, quando eles retornarem, mentalmente, aquelas informações já estão todas ali. Vai ter o... A gente tem o... Teve o... Vai ter todo mundo, né? Perdeu fisicamente? Perdeu. Mas a gente teve um ganho para o clube, para a identidade do clube. Ficou muito bom. Porque agora eles assimilam cada canto do gramado, para ocupar o espaço correto, que é esse o nosso principal objetivo. Interessante. E isso consegue ser feito até o profissional? Por exemplo, assim, agora o Adair, que está de treinador de profissional. Esse DNA do clube, o treinador, ele... Como tu falou, ele tem o sistema dele jogar, mas ele já tem noção desse DNA, e os atletas que sobem já, já... Por exemplo, já consegue se encaixar automaticamente nesse... Nesse DNA no profissional, é mais fácil essa adaptação, assim, nessa transição? O profissional, né? Ele é diferente, por conta, né? Que o treinador, ele chega, né? O elenco, os contratados, né? Muito da maioria da contratação de outras pessoas não tem... Não vem com a nossa identidade. Mas, porém, te dou um exemplo. Ontem, dos relacionados, nós tínhamos 12 formados nas categorias de base de Xerém. Então, o entendimento deles, se tiver os 12 no jogo, ou falando do lado de fora, ou 5 dentro do campo, ou 4, passa muito mais rápido a tranquilidade. Então, eles não têm essa pressão somente, assim, a torcida, isso e aquilo. Eles sabem por onde seguir, porque todos eles já seguiram a mesma linha. Tipo, eu não estou jogando sozinho. Eu tenho já um conceito grande comigo, que eu carrego desde a base. E, na hora que eu me apresento ao profissional, a cultura do Fluminense, o jeito do Fluminense, e a pessoa que chega, ela tem que se adaptar à instituição. E isso é... O Odair, né? Até um bate-papo com os profissionais. Ele falou que isso é uma coisa fundamental. É a pessoa que chega a conhecer a cultura do clube, para se adaptar à cultura do clube, e assim implementar a sua ideia de jogo. E isso a gente faz, já. A nossa missão é isso daí. É formar o atleta para o profissional. Bem formado. Ele, a gente tem, né? Quanto melhor é a pessoa, melhor é o atleta. É uma das nossas, da nossos lemas, né? Que a gente chama de... É o nosso propósito. Então, a gente segue nesse caminho. Então, eles estão sempre bem preparados, vamos chamar assim. Vamos voltar um pouco no Diego. Menino, criança, adolescente, descendo a serrinha para treinar. Como é que era a realidade tua, colegas teus, de amigos, assim? Já tinha outros que eram já desse mundo da bola, desciam contigo. Tu já era mais diferenciado e ia sozinho para isso? Como é que era, assim? Teu bairro tinha aquele timinho do bairro lá que disputava com a rua de cima? Como é que era isso? Rapaz, essa fase foi a melhor fase do mundo. Eu vou te falar. Primeiro, essa fase do bairro aí, a gente... Eu morava num BNH, que é um condomínio, assim, de casa, com a quadra na frente da minha casa, dentro do BNH ali. E o peladão rolava solto. E atrás, é o bairro de cima. Então, aos domingos, era certo ter o jogo do BNH contra a galera de cima. Isso era fundamental. E as regras do peladão. É isso que está faltando muito isso hoje. E que saudade que dá aquele peladão organizado, né? Cada um que apertou, dividida da defesa, né? Que só vale gol dentro da área. Que o drible era... Vai pra cima que eu estou cansado e eu vou ficar aqui fazendo a cobertura. Isso era fundamental. E com a gente tinha isso 24 horas lá dentro. Isso foi muito legal na minha infância. Já na parte profissional, né? No ano de 2001, tinha eu, o goleiro e mais dois atletas. Nós íamos de van pra Laranjeiras. Eram em Laranjeiras. E metade da van eram de adultos que faziam faculdade em Niterói. Então, a van pegava a gente, pós-escola, quatro e pouco da tarde, cinco horas, descia, ia em Niterói, deixava eles lá, carregavam nós quatro. A gente ia em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, treinava, voltava, buscava, cruzava de novo a ponte de Niterói, buscava eles em Niterói e subia pra Petrópolis. Então, era média de... chegava duas horas da manhã, mais ou menos. Já era uma rotina de universitário, já. Já automático, já no outro dia de banhar, já ia embora. Então, isso foi amadurecendo. Tinha mais um amigo que jogava no Flamengo, era do Fluminense. Esse já ficava mais lá embaixo, lá no Rio de Janeiro. Já no ano seguinte, eles não continuaram, preferiram ficar em Petrópolis, não queriam continuar como primeiros anos no Fluminense. E eu fui pro futebol de campo, passei, né? Foi assim, pô, bem legal, porque eu tinha uma imagem, tipo, olha, eu vim do futsal, eu vou chegar no campo e tô escalado. Quando eu vi, rapaz, eram 200 pra eu entrar. Quando eu vi 200, passaram dois. Eu e mais um. Aí, quando passaram dois, agora tinha que passar na equipe. Passou eu, o outro menino foi dispensado. Eu falei, agora tem que ir pra relação. Aí, entrei dentro da relação. Falei, agora tem que criar uma oportunidade pra ver se eu viro titular. E saiu uma oportunidade. Eu era o segundo volante, quando o professor, eu vi, rapaz, que o lateral esquerdo, um tava expulso, suspenso na partida, e o outro machucou. Aí, eu falei, professor, eu faço a lateral esquerda. Nunca chutei com a esquerda na vida. Eu falei, já tô acostumado a jogar lá. Aí, rapaz, e aí, naquela época, ainda, pô, foi muito bom isso, porque eu mesmo me interessei, comecei a fazer a lateral esquerda. Ficava depois dos treinos. Treinando muito a esquerda, cruzamento, passe. E aí, até mesmo, aí eu comecei a bater com as duas pernas, mas aí também foi extremamente mérito, porque eu também ficava depois do treino. Aí, conciliava. E acabou o final de semana. O Fluminense jogou, subiu, tinha a pelada lá em cima, e eu tava dentro. Eu não podia ficar de fora, não, porque esse era o outro gosto da felicidade. Era jogar descalço e arrancar o tampão do dedo. Mas essa realidade que a gente não tem mais, aí, tu falou do início, dos jogos lá de final de semana, né? Eu acho que, infelizmente, a gente perdeu isso, porque isso te dava também essa tua coragem de chegar pro treinador e falar, professor, eu posso ir lá na esquerda? O atleta criado nisso também, a personalidade dele já é muito... Porque, como tu falou ali, tem as regras, mas não tem juiz, não tem nada. A gente tem que decidir entre nós aqui. Então, essa parte da personalidade do atleta, assim, que hoje a gente tem que trabalhar tanto mais, a parte psicológica, não sei. A rua preparava muito isso, né? É, rapaz, eu acho que essa é a grande discussão do país, né? A gente tá com a busca do talento, mas a gente tem que trazer a cultura de novo, né? Como trazer o futebol de rua pro período momentâneo, né? Que é o período da internet, que é o período perigoso, que a gente ia a pé pra ir até a não ser onde. Hoje a gente já não tem essa segurança completa. Os pais têm muito mais medo de deixar os filhos pegarem os ônibus. As quadras mesmo, em si, hoje, estão muito mais em grama sintética do que aquela quadra de cimento ou aquela terraça que nem a rede tem, era feito de bambu, que a gente pegava lá no terrão e jogava o peladão. E isso a gente tá tentando pensar, o Brasil inteiro, né? Como trazer essa essência de volta, esse futebol de rua, pro aliado ao aspecto do talento, que é o nosso ponto forte, sempre foi, que é o atleta diferencial. E quanto mais atletas diferenciais a gente tiver, a maior chance da gente recuperar as Copas do Mundo. Eu acho que é o grande objetivo. Eu acho que se apegar ao conceito, mas da nossa forma, né? Do nosso modelo. Eu acho que, às vezes, quer trazer tudo de fora e esquece aquilo que é nosso, né? Eu vejo que tem muita, a parte teórica muito boa fora, muito conceito bem feito, mas a brasilidade tem que estar dentro disso misturado, que é o nosso diferencial. Exatamente. Eu acho que é aí que mora o segredo, né? Porque é a intensidade que o futebol, principalmente europeu, mostrou pra gente quando a Espanha foi campeã mundial, uns anos atrás. Mostrou o quanto a intensidade e o passe, o início da geração do Guardiola com o Barcelona, mostrou o quanto isso mudou e quanto eles estavam conseguindo anular o nosso tipo de jogo. E a gente tá tendo que recuperar. Então, pegou essa ideia europeia da intensidade nova, olha como é que o time do Liverpool vem atuando com uma coisa absurda a intensidade de jogo do volante. Por exemplo, o Thiago Alcântara entrou ontem no jogo, jogou apenas 45 minutos e foi o terceiro passador ou o quarto passador do Liverpool em 45 minutos, cara. Ele fez 76 passes certos, uma coisa assim de... Se ele tivesse jogado o jogo em todo, o Van Dijk, se não me engano, fez 80 e poucos. Ele tinha feito cento e poucos. O garbó tinha passado no pé dele todas as vezes. Então, nós temos o talento. A gente conseguiu agora pegar a identidade europeia, né? A intensidade europeia, mas trazer como com a nossa cultura. E como fazer isso? Aí a gente tem que unir o Brasil e fazer o que a CBF tá tentando fazer. A gente tem que, ao invés de competir, a gente tem que planejar e se modelar. Porque a gente precisa voltar ao espelho mundial, entendeu? Porque é difícil. É difícil por causa do grau de investimento. A gente perde o atleta muito cedo pro futebol. A gente forma e quando vê ele já foi vendido. É difícil, é, por questões financeiras, tudo isso. Mas a essência nunca sai dele. Então, dá pra voltar, dá pra fazer. Só que a gente precisa estar mais junto, mais unido. Buscar os maiores recursos, porque muita gente quer efetuar um número de cursos grande. E isso não é pra um roubar o emprego do outro, ou pra isso não. É pelo contrário. A gente precisa unir as informações de novo e buscar a solução pro problema. Entendeu? Deixar o egoísmo, vaidade, essas coisas tudo tem que ficar de lado. A gente tem que trazer a humildade, o conhecimento, a ideia e trazer de volta o nosso quintal ali, naquele nosso jardim florido que era ligar a televisão, sentar e sorrir. Hoje a gente tá preocupado em ganhar. Não, tem que... A gente ganhava com delicadeza, né? Eu gosto de falar que quando a gente passa adiante, a gente não divide, a gente multiplica, né? Exatamente. E eu acho que isso faz a diferença. Eu queria que tu falasse um pouquinho agora, tu comentou de ter ido pra Europa, a realidade lá é outra cultura, como a gente tá falando aqui, a questão de intensidade, eu acho que já deve ter pego essa diferença lá também. Morar fora, tu falou, tem a questão da língua aqui, que é uma coisa que dificulta demais também, pegou frio, tu é do Rio, mais que seja aí da Serra, mas é do Carioca, da praia, foi pegar o friozinho pra lá. Tinha brasileiros também, como é que foi a tua adaptação? Quanto tempo tu levou assim pra te sentir mais confortável lá? Como é que foi pra ti, assim, essa transição? Olha, eu não... Eu achei que ia ser pior, tá? Mas foi uma coisa muito interessante. Eu cheguei, pelo menos a estrutura era muito boa, foi igual você falou, a intensidade lá, eu já vi que era outra por causa da disciplina. Tudo lá é muito disciplinado, não tem, assim, seu horário é horário, a comida sempre tem o seu cardápio, você tem o seu gostei, mas tá tudo muito, muito bem atualizado, muito bem disciplinado. Isso eu aprendi demais lá, com a disciplina principalmente. E, cara, uma coisa interessante, que me ajudou muito, foi... Passavam quatro novelas brasileiras lá. E eu assisti as quatro novelas, é muito legal isso, porque a novela falava, o português saía, e embaixo que vinha a legenda em Sérgio. Então, eu começava a aprender, não tinha Google Tradutor ainda, então eu comecei a aprender a anotar aquilo tudo que estava tendo nas novelas e comecei a pronunciar. Em quatro meses, o treinador já pedia tempo lá e ele explicava tudo em Sérgio, eu já estava entendendo praticamente tudo. Até hoje, quando falam alguma coisa em inglês, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, que tem palavras ainda que vêm e servem o primeiro que é a palavra do inglês, porque o costume foi muito grande, a adaptação à alimentação também foi uma coisa difícil, porque não achei o feijão, mas também tinha bastante macarrão, o frango estava bem forte. Tinha que se adaptar que o pão era desse tamanho, de manhã, de tarde, de noite, era normal. Aquele queijo minas vem dentro do tomate misturado ali, eu nunca conhecia isso. Foi aprendendo um monte de coisa e vivendo a realidade deles, que é bem legal, o frio mesmo, tem uma história engraçada, que eu cheguei, estou vendo todo mundo trocar de roupa, vou embora, acabou o treino, saímos da musculação, já acabou, estamos no banho, não sei o que, e eu estou vendo todo mundo indo embora, e todo mundo botava a camisa para dentro da cueca, eu falei, rapaz, que história é essa, estou com três casacos, vou ali fora, vai estar nevando, mas pô, estou bem equipado. Rapaz, na hora que eu saí, eu não conhecia ainda, o inverno europeu, o vento veio por baixo da minha camisa, saiu na goia, rapaz, no outro dia eu botei as três camisas para dentro da cueca, eu falei, não passa nunca mais esse vento, eu falei, agora, foi uma lição que eu tive, que rapaz, eu não sabia, eu falei, caramba, eu vou aprendendo cada coisa que é bem interessante. E era o único brasileiro no time? Ah, não, tinha mais um brasileiro, né? E chegou antes? Não, chegou junto comigo. Então, aprenderam junto, assim, não tinham verdade a dica. Ah, foi na marra, não tinha dica, não, era na marra, lá, teve que aprender e dar o teu jeito, onde que era, direita, esquerda, frente, trás, acompanha, chuta no segundo pau, chuta de longe, lança, aí, amigos, a linguagem vai pegando e se adaptando, não tem que fazer, não. E a questão do jogo, porque eu acredito que, porque nossos treinadores de futsal, acho que são os melhores do mundo, né, porque o futsal brasileiro, ele é, tu vê, o campeonato escolar, já vem com os treinadores de escola, já com os meninos, já sabendo, eu acho que isso que a gente não tem muito no campo, eu acho que o futsal, ele consegue fazer isso, a linguagem, assim, ela é muito mais próxima. E eu acho que por isso, os outros países devem meio que copiar isso também. Como é que foi pra ti, assim, te adaptar lá, independente da intensidade e tal, a forma de jogar, pra ti foi? Olha, eu não mudei muito não, porque eu vivia um, foi o meu auge na forma física, eu nunca fui alto, sempre fui baixo, mas porém eu era forte fisicamente, na minha estatura e sempre fui veloz e habilidoso. Eram minhas funções, não adianta, pegava o pivô como betão pra marcar, que era um time da Espanha que ele jogava no Lobelho de Santiago, ele tem três metros, parece um muro. Então, como eu vou me adaptar a essa marcação, aí eu tenho que pegar os conceitos do futsal. Porém, lá eu não mudei, porque eu não tirei a minha essência, porque eu falei, cara, eu vim de longe, aqui eu vou me adaptar ao estilo deles de dois toques e movimentação e jogada, o tempo inteiro, antigamente, né? Dois toques, movimentação e jogada, mas eu falei, opa, eu tô no auge da carreira, eu vou pra cima, aonde eu estiver aqui. Isso foi uma coisa que eu sempre tive, foi personalidade de coragem. Eu nunca deixei, eu vou, eu vou. Perdeu a bola, perdeu, vamos tentar recuperar, mas eu não vou deixar de fazer isso. E até, chegou uma hora que o treinador montava até uma jogada lá, as quadras eram 40 por 20, já tinha uma estrutura melhor do que a nossa. Abria três jogadores num lado da quadra, me deixava no outro, o goleiro saia no meu pé, eu já ia pro um contra um, na última linha de defesa, pra já apostar corrida e ganhar superioridade numérica. E ali foi assim, e eu vi que cada vez mais eu tava conseguindo sair nas páginas dos jornais, essas coisas estavam me deixando muito feliz. E eu nunca deixei isso subir na minha cabeça, eu consegui sempre trabalhar isso com mais, com muita tranquilidade. sabia que eu tava fazendo a minha criatividade, eu tava ajudando o grupo, eu tava ajudando a equipe a subir e isso, a subir as posições, e isso foi primordial pra minha evolução. Eu ia te perguntar aqui, mas já me respondeu, porque eu vejo que muitas vezes, até o futebol aqui no Brasil, né, as pessoas, por não entender, a gente tá falando aqui de, 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 de a gente ter um modelo no Brasil, de, de voltar, né, a ser a referência, eu acho que passa muito também pela nossa imprensa também, melhorar e se capacitar mais no entendimento do futebol também, porque às vezes tu vê que um atleta não faz algo que todo mundo quer, mas ele tá obedecendo o treinador dele, né. E, pelo que tu falou, tu poderia ter chego lá e o treinador pedindo pra ti não fazer essa jogada de um contra um, continuar igual, mas, pelo que tu falou, ele até preparou o time pra te dar mais espaço ainda, então, isso pra ti, acredito que foi bom, que o treinador identificou uma, uma vantagem pro time e preparou pra isso, né. Exatamente, aí você tem que fazer a junção, né, do talento individual com a coletividade, né, isso, eu sempre fui um cara muito, muito de grupo, muito tranquilo, então não adianta, assim, mesmo que você venha dois contra o goleiro, eu vou tocar do lado e sempre que for mais fácil, vai ser mais fácil pra ele fazer o gol, então o gol é de todo mundo, entendeu, isso, ele, eu consegui assimilar e passar aí essa transparência pra eles, porque é o seguinte, transferir isso sem falar, né, a língua deles, sem estar junto 24 horas, é muito difícil, porém, eu consegui fazer isso no resultado jogando, um quadro, dois contra um, podia driblar, o cara saiu o goleiro, eu tocava do lado, ou já tocava antes e ia pronto pro segundo pau, e tinha um dia que era o peladão, eu era o primeiro a, alguém tinha que rir de uma palhaçada, porque já sabia que ia descontrair, entendeu, então tinha que fazer um negócio nosso, pra não ficar aquele, tem dia da pelada, que era muito sério, mas tem um dia que era tranquilo, então eu tinha que fazer uma, umas coisas diferentes, que a gente tem no malabarismo aqui brasileiro, porque eles se sentiam à vontade atuando do meu lado, então uniu bem essa coletividade minha, né, com o talento individual da época. É, eu queria pra encerrar, eu não acredito que tenha necessidade pra ser um bom treinador, você tenha que ter sido um atleta profissional, mas eu acredito que vocês, que eu nunca fui atleta, mas vocês que foram atletas, vocês têm um, um, alguma, algum, algum degrau a mais que você já subiu, é, pra entendimento. O que que você tira, né, da tua trajetória enquanto atleta, de, tanto de dificuldades ou de percepção que tu tinha como atleta, que tu consegue trazer hoje pra ti no teu, no teu dia a dia como treinador hoje, que tu, de repente, tu consegue identificar uma forma, de repente, até de auxiliar algum atleta individualmente, ou, é, o que que tu consegue perceber nisso, assim, o que que te ajuda? Olha, foi fundamental, é, os valores, tá, é, os valores que a vida nos ensina, né, humildade, respeito, né, isso tudo, né, responsabilidade, isso tudo foi trazendo, isso foi, eu fui ganhando na vida, e quando eu cheguei ao Fluminense, que o Fluminense de 12 valores juntou 5, né, que é chamado, né, de comprometimento, espírito de equipe, criatividade, meritocracia, né, e a criatividade, o, a gente, o respeito, desculpa, a gente, isso ficou muito envolvido com o meu cotidiano, que foi a minha vida, então eu consegui pegar esses 5 valores e trazer pra minha vida anterior e o que tava acontecendo atualmente, então eu consigo lidar com o atleta, eu sei quando ele tá sentindo mal naquela posição, ou que ele não vem treinando bem, eu vou, converso com ele, saber como liderar, como fazer a gestão do grupo, porque hoje o treinador, ele não somente comanda, ele tem que saber fazer a gestão completa, o planejamento, isso tudo, esses exemplos de valores da minha vida, eu fui trazendo, foi um cara sempre humilde, um cara que eu sempre ouvi muito, entendeu, e fui buscando soluções e a gente tá assim diariamente, porque o futebol, a gente tá aprendendo todo dia aí, que ninguém sabe de nada, cara, assim, sabe muito, mas não sabe tudo, né, muita gente sabe demais, mas também não sabe tudo, porque cada ano ou cada dois anos vem renovando, a gente viu o time do bairro Bayern de Munique, num período quando o outro treinador assumiu, ele fez o que fez na, 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 no outro período com o Bayern de Munique, isso foi uma, mais do que uma lição pra todo mundo, então, segue o fluxo, daqui a pouco, isso antes era o Liverpool, aí virou o Bayern, né, antes era o Barcelona, e assim vai ser sucessivamente, a gente tem que pegar esses conteúdos e cada vez mais assimilar, então, fechando a tua pergunta, sem dúvida nenhuma, é o, são os valores da, da, da minha vida que agreguei diretamente aos valores do Fluminense, e isso eu vou transmitindo pro clube, pra beira do campo, pra minha comissão técnica, né, aprender todos os dias, eu aprendo com os superiores, com os treinadores, com os outros amigos, aprendo todos os dias, busco o aprendizado, sou um cara que, que se tu chegar aqui, falou já coisas, eu já anotei o, o menino que tava, acho que é da Malásia teu, né, que fez uma entrevista com você, é, o Demerson, isso, assisti, tava assistindo várias reportagens ali, falam coisas, assim, bem legais, e a gente, são coisas que, tudo que acompanha eu anota aí, e é muito legal, e eu vou aprendendo a cada dia com isso tudo, e vendo, né, que, vamos ser bem sinceros, a coletividade, que a gente chama do Fluminense, o espírito de equipe, unido, né, com respeito, né, e a criatividade do brasileiro, com a coletividade, né, o comprometimento, a gente tá sempre presente, horário certo, fazendo tudo que o clube manda, tudo que a gente tem um repertório certinho pra seguir, a tendência é evoluir, evoluir, e a gente, o futebol, evolui não só a gente, mas num todo, o atleta aí, e a bola, que é o principal. Por último, eu sempre peço aí pra quem bate papo aí, que deixe, não digo conselho, mas uma palavra aí, eu queria que estivesse pensando em duas questões, assim, você tá na base aí, e o futebol é paixão, mas a base é uma paixão quase desesperadora, assim, de desejos, né, qual seria, assim, uma dica, assim, que você poderia falar pros pais de jovens atletas, que eu acho que tem um papel fundamental em todo o caminho, né, a trajetória deles, e pra gurizada que, de repente, vai estar vendo esse vídeo aqui, tem um sonho de ser atleta, às vezes uma porta se fechou, ou tá abrindo rápido demais, que, qual seria essas duas, como um treinador de base, assim, com certeza você deve ter visto muitas histórias, já, muitas coisas, pros pais e depois pra gurizada. Então, pra mim, eu acho que o sentido é o mesmo, né, o, tiro isso de lição do Fluminense, a, o departamento nosso de captação, ele é um departamento enorme, então, a minha dica é, se você tem um sonho, você tem que continuar correndo atrás, ele não é impossível, tá, se você quer ser sonhador, sonha em ser jogador de futebol, trabalha e tenha mérito pra aquilo ali, porque ninguém tem a vaga garantida, tá, e isso dá pra ver diretamente lá dentro, e todo mundo procura todos os jogadores pelo país inteiro, então, se ele joga no bairro, é, se ele joga na comunidade, se ele joga na escola, se ele joga um torneio no município, se ele joga um campeonato estadual, seja o que for, ele tá sendo visualizado, as pessoas acham que não, então sim, talvez eu vejo isso, o tempo inteiro, nós temos um, um volante aprovado, que ele hoje é do sub-16, se eu não me engano, que a gente achou ele descalço, batendo uma pelada na comunidade do Salgueiro, tá, então, é, isso, essa é a maior, assim, história de que, ah, é balela, ninguém tá vendo, mentira, tá, sim, sempre tem alguém vendo, eu vou te falar, não é só o Fluminense, o Brasil inteiro tá lotado de captadores, de atletas, então, essa é a dica dos pais, né, e aí, pra eles, eu acho que, principalmente, para os atletas, se tem um sonho, alimenta, agora, uma dica primordial que eu levei pra minha vida, três coisas que tem que estar junto, que é, né, o futebol, a família e a escola, se os três caminharem juntos, você automaticamente, se você não for jogador, você vai ter por onde seguir, se a família te der todo o empenho, a chance também de você ser jogador, vai ser muito boa, e mesma coisa, você vai botar na mente o seguinte, pô, fiz o máximo pelo meu filho pra tentar chegar ao sonho dele, e isso é primordial, a dica, família, escola e o futebol, esse tripé, pra quem é apaixonado, ele tem que ser primordial pra vida, e vou te ser bem sincero, é o que eu levo, assim, de maior dica pra eles, e a quanto, você disse, de clubes pro atleta, se ele não der certo no Fluminense, ele pode dar certo no Flamengo, no Internacional, no Grêmio, no Bahia, no Oeste, no Botafogo da Paraíba, no Tombense, no Botafogo, no Vasco, isso não impede, porque cada clube, cada instituição tem uma cultura diferente, tem um perfil de atleta diferente, então necessariamente que ele não jogue no Fluminense, ele não vai ser bom jogador em outro clube, pelo contrário, pode ser que no Internacional em Porto Alegre, ou no Santos, por exemplo, ele ali tem um perfil muito mais daquele clube do que aqui, e assim por diante, aquele que no Grêmio também não teve muito perfil do Grêmio, que não foi aproveitado, mas teve uma chance lá no Fluminense, que aderiu o nosso perfil, cara, não tem problema nenhum, então, se ele foi mandado embora 24 vezes, tenta 25, tenta 26, tenta 27, porque dá pra se realizar o sonho sim, não é impossível, mas depende muito do elo, sem dúvida nenhuma, do talento do atleta, é ele que tem que merecer, e merecendo o filho, tem que ter, aí tem que abraçar a causa, e todo dia lá no treinamento é imaginar um prato de comida, como se fosse um último, eu falo isso muito pra eles, porque ninguém tem privilégio, sabe, eles treinam muito forte, todos os dias, muito, mas muito forte, e treinam pesado, pra quê? Pra não dar chance pra outro, e quando o outro merece mais, paciência, esse que tá merecendo mais, ele tem a vaga, e assim por diante. Eu gosto de brincar que ninguém nasce Messi, mas todo mundo pode se tornar um cristiano, né? Sem dúvida, isso daí é fundamental, controle mental aí, sem dúvida, isso aí, ele pode trabalhar muito, treinar demais, que ele pode chegar a performance física e aumentar o grau de talento do, como exemplo do Cristiano Ronaldo, exatamente, né? Isso aí é bem legal, o comparativo. Já o Messi é um ET mesmo, tem que fazer isso. É, não tem jeito, né? Isso aí, Deus olhou e falou, isso aí é o cara mesmo. Diego, eu quero te agradecer aí pelo papo, foi muito legal, muitas, muitas histórias, e obrigado aí, que esse tempo passe logo, né? Pra gente voltar a fazer aquilo que a gente mais gosta, que é estar lá cheirando a grama, cheiro de terra lá, e obrigado aí, firme aí nesse resto de ano aí que a gente tem, que tudo se normalize e a gente possa estar voltando a esse novo normal que estão dizendo, né? Obrigado aí por esse tempo aí. Te agradeço, obrigado você pelo convite, espero que tenha ajudado um pouquinho aí, nesse bate-papo com você aí, as famílias e atletas e pessoas todas aí. Você tem o meu contato, eu podendo, aonde eu puder ajudar em conversas e essas coisas todas, fiquem à vontade. Eu sou mais uma pessoa que estou compartilhando para o crescimento do futebol, e isso está aí, eu estou aberto a conversar, a conhecer as pessoas, isso é bem tranquilo. Mais uma vez, te agradeço. Se Deus quiser, isso tudo aí vai passar, mas o principal é a segurança dos atletas, eles têm que manter o máximo possível de segurança e não ter contato com o vírus, isso é uma fase muito difícil, mas a gente precisa preservar a vida de todos, e isso o Fluminense está fazendo muito bem, estamos de parabéns, graças a Deus, e que isso acabe logo que chegue essa vacina e a gente possa voltar ao campo e ficar mais feliz ainda, que é ali que a gente, o cheiro do gramado, igual tu falou, aquele verdinho está fazendo falta. Obrigado. Obrigado e Deus abençoe. Abraço. Obrigado e Deus abençoe. Obrigado.